E aí galera, beleza? Aqui é o Will do canal Jack e o Gamer está fazendo um teste no Red Dead Redemption 2 Utilizando o nosso Ryzen 3 2200G com RX 570 de 4GB Gravado na resolução Full HD de 1920x1080 Ah é galera, eu gostaria de agradecer o Matheus Thompson Que se tornou membro do canal na categoria Chefão Final Muito obrigado pelo apoio aí Matheus Isso vai ajudar o canal a continuar crescendo bastante A gente agradece de coração pela força Bom galera, então bora lá para o teste pessoal Bom galera, vamos dar o nosso primeiro teste então no Red Dead 2 A gente está usando a resolução Full HD Modo janela sem borda porque a tela cheia estava bugando demais V-Sync desligado Buffer triplo ligado A gente está usando um preset customizado Que a gente colocou praticamente quase tudo no médio ali O Fito Anistotropic em X2 Red Dead 2 alguém consome bastante memória A gente está usando TA no médio e FXAA ali também Só o MSA que está desativado A API a gente está usando o DirectX12 Porque em Vulkan sempre que a gente fechava o jogo e abria de novo Ele crashava E aqui no gráfico avançado está praticamente tudo no médio também E já nessa configuração está consumindo praticamente quase Os 70% da memória de vídeo da placa Bora acompanhar como é que vai se sair então aí galera Bom galera, estamos rodando o game então Com o preset gráfico no médio e resolução Full HD Usando o nosso Ryzen 3 e RX 570 E uma coisa que é legal detalhar aí É que o Red Dead Dead 2 usa muita memória RAM A gente está com 12 GB de RAM nessa máquina E já está sendo utilizado quase que totalmente Está consumindo 9 GB e 600 GB de memória RAM Então talvez com 8 GB você vai ter um pouquinho de oscilação Por quando a memória ficar bem próxima do limite Outra questão também Que assim como o GTA V O Red Dead 2 é um game bem CPU bound Pesa bastante no processador A gente vê que o Ryzen 3 ele dá picos para casa Os 90% de uso, 99% E isso acaba dando uma gargaladinha com a RX 570 Então em alguns momentos a gente não consegue aproveitar Todo o potencial da placa usando esse kit Mas no geral já tendo um desempenho legal até Para resolução Full HD e preset médio Mantendo o desempenho próximo ali da casa dos 50 FPS Talvez se baixar alguns filtros ali Dá para chegar nos 60 FPS sim Com a questão que o Ryzen 3 em algum momento Vai acabar limitando também Por conta dele estar próximo do limite com a 570 Mas já está um desempenho bem legal Ele não está oscilando os quadros por enquanto A gente está jogando uma gameplay bem fluida Vamos ver se vai continuar assim No decorrer do teste nesse preset Bom galera, pegamos uma missão aqui Para a gente testar Como é que se sair nas tretas também Vá até o refúgio de Crawfish Vamos lá nesse refúgio aí Estamos conseguindo rodar Bem o game por enquanto Vamos ver como é que vai se sair Nesse tiroteio aí Se tiver bandido lá Como é que vai se sair No meio da muvuca Acho que é aqui já Todo mundo descendo o cavalo Então vamos se equipar Porque Acho que agora Ah, os caras ali Dê cabo nos guardas Vamos dar cabo Todo mundo Bom galera Agora estamos nessa área aqui Mais complicada No meio do fogo cruzado E está mantendo 60 fps nessa área Está rodando muito bem o jogo Eu percebi ali Que o consumo de memória de vídeo Da placa aumentou Estava em 2,7 GB Já está chegando nos 3 GB E a gente está usando quase 10 GB de RAM Então Dependendo da área O consumo de memória aumenta bastante também Vai ser o cutscene Será que já Conseguimos passar essa parte Bom, agora a gente tem que amarrar os caboclos ali Antes que eles escapem Vamos subir no alazão Aqui no Robson Vamos lá Robson Pegar os bandidos Cara, esse cavalo precisa muito de um upgrade Se você dá um turbo nele Já acaba você também Caramba, tem ladrão para dedéu É bom, o cavalo do cara Parece um jet ski ali na água Ali um bandido Ali, olha Caramba, o cara disparou agora Aí, vamos lá Acerta Ih, derramo o laço Não atira em mim não, rapaz Aí, pegamos ele Aí, conseguimos laçar um Será que a gente pode levar ele arrastando? Tá certo que ele não vai chegar vivo Também tem esse pequeno detalhe Bom, vamos ter que colocar ele no cavalo Olha, o cara se soltou, velho Caraca, nem sabia que dava para ele se soltar Ah, tem que amarrar ele Ó, galera Dica para vocês aí na vida Quando vocês laçar alguém Não esquece de amarrar a pessoa Porque senão ela pode se soltar, velho Bom, agora está falando Pegue o ladrão Caraca, essa mulher é forte A gente vai pegar o cara no ombro assim Nem eu acho que consigo fazer isso Eita, soltamos o cara na lama Ó, galera Tem umas balas passando aí do lado Bom, agora a gente tem que levar ele até os trilhos da estação Riggs Olha, o cara vai na ponta do cavalo e não cai, né Gravidade mandou um abraço Já é aqui já, os trilhos Tira o ladrão do cavalo Caramba, a gente vai deixar os caras no meio do trilho amarrado aqui Que loucura Olha, dá para escolher se a gente quer salvar eles Ou deixar o trem passar por cima Que doideira Bom, vamos salvar os caras A gente não está Num nível tão Mal assim De deixar o trem Passar por cima dos caboclos Deixe-me, não vai deixar o trem Olha, eu não vou provar que eu gosto de você Ou o que você fez, mas Você não vai matar um homem em sangue Só em Clinton Ironsdale Ou dizer assim, então Talvez você não é tudo ruim Você fez o que você veio aqui, não? Bom, galera Esse foi o nosso teste, então, no médio Vamos tentar subir o preset para o alto E ver o que acontece aí também Bom, pessoal Voltamos Agora o bicho vai pegar aí Porque a gente pegou E colocou várias coisas no alto A gente aumentou até o filtro nisotrópico para X4 E está com vários efeitos aí no alto O consumo de memória de vídeo da placa Já foi para 3,5 GB Então, eu acho que a gente não vai ter estabilidade Utilizando essa configuração Mas, mesmo assim, vamos tentar rodar Só para ver se diminui um pouco o cargal do processador E ver como é que se sai também Em termos de FPS aí Rodando com esse preset customizado no alto Bom, galera Rodando então com o preset gráfico aí customizado no alto O jogo está bonito para caramba E a gente está mantendo ali próximo da casa dos 40 FPS em média Subiu o preset gráfico Deu uma aliviada ali para o nosso Ryzen 3 Está se mantendo ali agora na casa dos 70, 80% de uso E está conseguindo aproveitar a RX 570 Em todo o seu potencial Utilizando o preset gráfico no alto Mesmo que nesse preset Por enquanto está conseguindo rodar o game muito bem Sem ter oscilações aí no desempenho Bora acompanhar que vai continuar aí no decorrer do teste Go! Go! O que é isso? 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 Coitado do cavalo. Cavalo sem off road ali é complicado. Acho que por isso inventaram os Jeep. É hora de derrubar! Quando? Ou vamos perder! Caramba, já estão atrás da gente metendo balas já Corre cavalo, salva a gente Acho que a gente vai ter que dar cabo nesses caras, senão eles não vão deixar a gente ir embora Caímos de novo Vamos pegar o cavalo do cara emprestado que parece ser mais poçante E aí E aí E aí E aí Bom galera, mas tirando aquela bugada sinistra que deu quando a gente chegou na carroça ali, a gente está rodando o Red Dead 2 no preset alto em Full HD com a média na casa dos 45 fps então o kit consegue sim rodar o Red Dead 2 no preset alto em Full HD mas por conta da má otimização do game que a gente acaba tendo essas oscilações no nosso desempenho Aí Chegamos no posto de comércio vamos entregar isso aqui e encerrar o teste É... o jogo travou É galera, lembra daquele papo sobre a má otimização do game? Então, é isso aí ó, tá vendo? Ah, agora ele crashou Ei, maravilha, hein? Bom galera, temos aqui então os resultados dos nossos testes aí no Red Dead Redemption 2 rodando a resolução Full HD utilizando o preset gráfico no médio e também no alto no nosso Ryzen 3 200G com RX 570 de 4 GB e usando 12 GB de RAM na nossa máquina e como a gente viu nos testes dá pra rodar bem o Red Dead Redemption 2 aí nesse kit com a média fps excelente ali mantendo os 54 fps no preset gráfico no médio e 45 no alto a única questão do preset médio é que em alguns momentos a gente não consegue aproveitar todo o potencial da RX 570 usando o nosso Ryzen 3 ele chega a 100% de uso e isso limita um pouco o desempenho da 570 nada muito grave também o desempenho cai ele pra casa dos 90% não é sempre mas acaba limitando um pouquinho o desempenho da nossa placa de vídeo o que não acontece quando a gente coloca no preset alto que a gente consegue aproveitar a RX 570 em 100% de uso o tempo todo o uso do processador fica na casa dos 70 a 80% então tem folga ali pra extrair todo o potencial da RX 570 só uma coisa que aconteceu de curioso ali é que nosso fps caiu pra zero no momento ali do teste no alto por conta de uma travada que a gente teve por conta talvez de memória RAM que do nada tava com 8GB subiu pra 10 o consumo e isso acabou gerando uma instabilidade nos nossos fps o que não era pra acontecer mesmo se aquela parte maior tivesse em single channel a má otimização do Red Dead 2 que pode ter causado essa oscilação dos nossos fps a gente pode ver que até no final do game acabou crachando ali dando um erro então a otimização do Red Dead está deixando a desejar infelizmente espero que eles arrumem isso nos próximos meses e bora refazer o teste daqui um tempo de novo com esse kit bom galera então foi o nosso teste aí no Red Dead 2 com RX 570 e Ryzen 3 2200G espero que tenham gostado do vídeo se você gostou do vídeo deixe seu like comente o que você achar antes de dar bastante no nosso canal continuar trazendo mais testes pra vocês e se você conheceu o nosso canal agora e tá gostando do nosso canal faz o ar pra gente se inscreve aí valeu a todos que assistiu falou tchau tchau e até o próximo vídeo valeu galera falou tchau 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 tchau